Baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa mil vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito treino e prática, desenvolvi um método pra superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição. O pessoal me pergunta muito na rede social, né, em relação a isso. Eu nunca falei assim, explicitamente. Mas, guardei pra falar aqui contigo. Em 2015 eu perdi a minha mãe devido a um surto psicótico, né? Por um não diagnóstico de um transtorno que foi... Que esse surto psicótico foi gerado por consequência disso. Daí eu comecei a estudar, a me interessar sobre a psicologia pra saber o que realmente tinha acontecido com a minha mãe. E quando um leigo, né, começa a estudar psicologia, a porta de entrada é a psicanálise. Então... Freud, essas coisas assim, né? Exatamente, né? Entendi. Então, comecei a estudar Freud, Jung, Lacan, Nietzsche. E entrei pra universidade, pra graduação, com esse viés. Só que, nos primeiros períodos, eu não tava ainda encontrando, né? O que tinha acontecido com a minha mãe ali naquele... Faz muito tempo isso. Naquele cenário de 2015. Tem sete anos que eu estudo, que eu tô dedicado a isso. Show, cara. Eu fico emocionado. E você vai se espantar ainda mais. Vamos lá, vamos lá. Só que, ainda não tava me encontrando. Então, no início da graduação, a gente tem muitas matérias voltadas pra filosofia, né? Porque a psicologia, ela surgiu da filosofia, né? E aí, eu comecei a estudar os filósofos da Grécia antiga, os antigos estoicos. Mas, também, ainda não tava encontrando o que eu queria ir. Por questão de um esquecimento, né? De um bom TDH. Eu não conseguia agendar. Tinha uma data limite pro agendamento da grade do segundo semestre. E eu perdi essa data. Meu Deus. E aí, eu não consegui pegar as matérias daquele semestre. E eu tive que puxar uma matéria de um período, do oitavo período, se eu não me engano. Que era justamente bases neurológicas, né? Era uma matéria de neurociência. Uma matéria introdutória de neurociência. E aí, eu comecei a conhecer o cérebro, né? A conhecer o que é um neurônio, o que é uma sinapse, né? E, conversando com essa minha professora, até então, não tinha o diagnóstico de TDH. Conversando com essa minha professora, na época. Porque ela tinha entrado na questão do TDH, né? Da dopamina e da noradrenalina. Sim. E aí, eu comecei a me aprofundar mais. E ela falou, Rafa, procura esse médico amigo meu. Que ele vai te receber e ele vai te examinar pra ver se você tem ou não. E eu fui, procurei e fui diagnosticado. Diagnosticado com TDH. Sim. TDH desatentivo, impulsivo, né? Mais do tipo misto, então, digamos. Misto, isso, 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 isso. Sim. Isso. E aí, eu comecei a estudar, me dedicar a fundo em relação ao TDH. E me apaixonei pelas neurociências, né? Daí, então, eu comecei a fazer vários cursos extras, extracurriculares, né? E, enfim, eu descobri que o TDH é um transtorno neurobiológico com predominância genética, né? E aí, eu fui levantando e falei, bom, se é genético, eu herdei, né? Meu pai não tem característica nenhuma. Então, eu herdei da minha mãe. Fui observando, fazendo uma análise. A minha mãe sempre teve um problema de relacionamento interpessoal, né? A minha mãe, ela era uma pessoa que não tinha muito filtro, né? E ela era muito impulsiva, né? Então, falei, bom, a origem do meu TDH tá aí, né? Então, vamos lá. Pra resumir, a minha mãe, por conta de um TDH não diagnosticado, ela adquiriu várias comorbidades, né? Transtornos de humor, transtornos ansiosos, um transtorno de personalidade também, né? Como comorbidade do TDH. Ela chegou a fazer tratamento? Não, até então a minha mãe... Ah, sim, sem diagnóstico. Sem diagnóstico, o problema todo foi esse. Ah, tá. Até então, a minha mãe era um problema que eu... Eu era funcionário público na época. Começou até hoje, né? Com a minha família constituída. Minha filha já era nascida. E eu não conseguia encontrar uma solução pra minha mãe, né? Uhum. Até então, ela não tinha tido surto psicótico nenhum. Sim. E... Aí eu comecei a estudar isso na graduação e fui, né? Achando, encaixando as coisas. Até que eu descobri uma coisa que, pra mim, foi a peça-chave dessa história toda, né? Yuri, o TDH, ele geneticamente, ele é muito parecido com a esquizofrenia. Uhum. E a esquizofrenia, ele é um transtorno no rol das psicoses, né? Uhum. Eu assisti a uma entrevista sua um tempo atrás, que você fez uma pergunta dessa pra um psiquiatra, muito bom, por sinal. Uhum. Foi a primeira vez que eu vi alguém perguntar isso, né? Dessa semelhança. Eu achei que ele fosse responder de uma forma mais específica, ele respondeu de uma forma mais genérica, mas ele respondeu que, neurobiologicamente, são muito parecidos. Por que isso? Falando, não usando muito termo técnico, porque é muito chato, né? Essa questão do termo técnico, mas o TDH, principalmente do tipo desatentivo, impulsivo, né? Ele tem uma falha, uma conexão, numa via chamada via mesocortical, né? E na via mesolímbica também. Por quê? Porque a via mesolímbica, o que acontece com o TDH impulsivo e desatentivo? A via mesocortical é uma via que ela liga uma área muito central do nosso cérebro, né? Que é uma área que fica próxima ali ao tronco encefálico, ao córtex pré-frontal, que é a área do nosso cérebro que gerencia todo o nosso comportamento, né? Sim. E nessa circuitaria dessa via, faltam dois neurotransmissores, principalmente a dopamina. Que a gente tem a dopamina fásica e a dopamina basal. A dopamina basal é aquela dopamina que a gente produz... Tônica, né? Oh, desculpa. Tônica e fásica. A tônica é basal. É a basal. Algumas literaturas chamam basal, né? Que a gente produz constantemente. A fásica são aqueles picos que é devido a algum estímulo. Então, a pessoa com TDH, ela tem uma falha nessa via. E isso torna ela desatentiva, né? Por isso que a condição sine qua non do TDH é justamente ser desatentiva. É. A desatenção realmente é bem mais presente, né? Sim, em todos. Em todos os tipos combinados, né? Sim. E isso eu percebi profundamente. Então, ela tem essa falha nessa circuitaria, essa deficiência desse neurotransmissor. E ela tem uma hipoatividade nessa circuitaria da via mesocortical e ela tem uma hiperatividade na via mesolímbica da dopamina. A esquizofrenia é a mesma coisa. Só que o que acontece? É como se fosse uma balança, né? O esquizofrênico, imagina uma balança que o ideal, os neurotípicos, né? Eles têm a homeostase com a balança reta, né? O esquizofrênico, a balança tá assim. Nessas duas vias. Entendeu? Mas ela tá assim lá no topo. O TDH, ela ainda não bateu no topo, mas ela tá aqui. Mas a grande questão é a seguinte, esse TDH desse tipo de atentivo, impossível, né? Porque depois a gente entra nos outros tipos, nas outras vias, né? Se nada acontecer, Yuri, e esse TDH, que era o caso da minha mãe, ele simplesmente deixar o tempo passar, com o processo de degeneração do nosso cérebro, lá na frente, ele vai entrar no surto psicótico. Por quê? Porque a balança vai fazer isso aqui. Então, é o que eu costumo dizer, tem gente que tá na fila e não sabe. Ela pode simplesmente deixar o tempo passar. Isso pode acontecer. Ou então, ela pode até antecipar a posição dela na nossa fila. Por conta de algum... Ou seja, você acredita que pode haver uma evolução nesse quadro, talvez? Porque, assim, uma coisa que eu já estudei há um tempo atrás, foi que a gente fala muito da baixa de dopamina, né? Sim. E a baixa de serotonina também. Só que tem uma coisa. Tem outras neurotransmissores envolvidos. Mas serotonina e dopamina é o principal dessa balança neuroquímica aí. Apesar de nós termos vários neurotransmissores ali importantes. Hormônios e neurotransmissores. Cara, eu estudei uma vez, eu li num artigo científico que falava assim, não é só a baixa de dopamina que causa sintomas do TDAH ou sintomas de qualquer outro transtorno da mente que seja também regulado, que ele apareça pela regulação. Por exemplo, o TOD, transtorno de oposição desafiador, ele também tem uma questão de balança neuroquímica. Só que, se você tem muito abaixo, você tem sintomas do TDAH, vamos supor. Baixa dopamina tônica. Se você tem muito acima, você também tem sintomas. Na verdade, o que a gente busca, o nosso cérebro, ele busca o equilíbrio. Então, é como assim, não é só porque tá baixo. Se você tem um excesso, você também tem efeitos, entende? Eu já li sobre isso. Então, às vezes, faz sentido o que você tá falando com relação aos neurotransmissores também estarem muito em excesso, vamos dizer assim, talvez não é uma balança do excesso. Também causa prejuízos à nossa mente, pelo menos eu acredito assim. Então, isso que você tá falando são os sintomas negativos e os sintomas positivos, né? Assim, no caso do TDAH, como a gente comparou aqui com a esquizofrenia, nós temos os sintomas negativos na via mesocortical e sintomas positivos na via mesolímpica, né? Essa balança que você tá falando é o que os neurocientistas chamam de homeostase. Que o nosso organismo, ele trabalha pra chegar nesse nível de homeostase, que é um equilíbrio, né? Bem dizer, é um equilíbrio, né? Existem outros fatores, sim, que influenciam nisso. Vamos supor, tem um neurotransmissor chamado GABA, né? O GABA, na via mesocortical, ele diminui a nossa dopamina basal, a nossa dopamina atômica. Então, você pode aumentar a quantidade de GABA ingerindo álcool, né? O glutamato, na via mesolímpica, ele pode aumentar, ele aumenta a dopamina tônica. Então, o que que acontece? Essa balança, ela pode ser desregulada, né? Por essa questão de aumento de outros neurotransmissores, né? Eu vou subir um pouquinho aqui, pode ficar à vontade. E ela pode também ser desregulada pelo ambiente. O ambiente também pode causar isso. Exatamente. Porque a nossa dopamina fásica, você não precisa ingerir nada, né? Seu sistema de recompensa, ele faz a sua dopamina fásica aumentar ou não. Assim como outros neurotransmissores, já está dentro do seu cérebro isso. Isso. Então, essa pessoa que está na fila, porque o processo degenerativo, só para as pessoas entenderem, é o seguinte. Você já reparou que os idosos, eles perdem um pouco o freio? É, a gente fala muito que o exemplo principal é, por exemplo, o Silvio Santos. Sim. O Silvio Santos já está com a idade mais avançada, passou dos 90, eu acho. Sim. E está muito bem para 90 anos. Sim. Só que o cara perdeu, ele chega assim, você tem silicone? Vocês transam todo dia, perguntam para os convidados, assim. Perdeu o freio total. Então, esse é um adolescente, né? Por quê? Porque a gente entra num processo de degeneração. E aí você imagina o TDAH nessa balança que eu te falei, que já está desregulada, só com o passar do tempo, se ele não se cuidar, ele está na fila. Ele vai entrar no quadro psicótico, só com o passar do tempo. E aí tem os fatores externos do ambiente, tem os fatores químicos, né? O Yuri, tem gente que já tem uma herança genética, né? Vamos pegar, a gente está falando das psicoses, né? Para esse quadro, que há estudos que comprovam que a maconha, né? Ela usa o excesso da maconha em determinado momento, ele vai causar transtornos psicóticos. Tem gente que já tem uma herança genética, que a balança já está tão ali no limite, que se fumar um cigarro de maconha, tem um quadro psicótico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho